Música Um ato de nobreza. Assim podemos chamar a atitude do presidente do Legislativo goiano, deputado Lissau Riviera, ao oferecer um café da manhã para os trabalhadores que literalmente colocaram a mão na massa, para que a nova sede da Alego pudesse hoje estar de portas abertas. Uma forma de agradecimento e até mesmo reconhecimento pelo trabalho de todas essas pessoas que estão envolvidas na conclusão da obra que ficaram aqui ao longo desses três anos nos ajudando. Não só a equipe de engenharia, os chefes de departamentos e de setores, mas também toda a equipe da mão de obra braçal que tem uma obra dessa envergadura precisa. Os diretores da casa, André Furquim, Leonardo Razucchi, Marco Antônio Ferreira e Tasson Norato, marcaram presença nessa manhã especial. Nosso presidente Lissau Riviera se empenhou diuturnamente para que essa obra pudesse acontecer. Aí nesse sentido, nada melhor do que agradecer àqueles que fizeram parte lá na ponta final, lá onde tudo começou, para deixar o prédio hoje em condições de grande parte da Assembleia poder estar trabalhando e recebendo a população de Goiás. Agradecer a todos os colaboradores desta casa, colaboradores durante esse período dessa construção, tudo que eles fizeram, tudo que eles demonstraram, a força da mão de obra, do trabalho, do servidor, do povo goiano, para concretizar uma obra maravilhosa como essa do Poder Legislativo. O engenheiro responsável e chefe da Secretaria de Controle de Obras e Engenharia falou como se sente ao ver o resultado do trabalho árduo de mais de 500 pessoas. Uma obra grande, um desafio de engenharia muito grande, pela complexidade da obra, foram muitos anos e a gente manteve o foco, a meta, o pessoal incentivado, passando por pandemia. Foi muito complicado para a gente, mas graças a Deus está aí, está funcionando e a Alevo tem a sua casa nova. Sem dúvida alguma, o sentimento mais nobre que existe é a gratidão. E para demonstrar esse sentimento, o presidente da casa, deputado Lissauer Vieira, anunciou durante o café da manhã uma surpresa para todos os colaboradores que fizeram parte desta obra. É um momento de confraternização, momento até mesmo simbólico para nós agradecermos os nossos servidores, mas como eu anunciei, eu já determinei a nossa equipe da Assembleia que faça uma placa constando todos os nomes de todas as pessoas que trabalharam e foram envolvidas nesta obra para eternizar esses nomes e a participação de cada um na nova série da Assembleia Legislativa de Goiás. Legenda Adriana Zanotto